Eu era tão pequeno, mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu, ninjutsu Se eu não nasci com esses dons naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Maito cai, eu aprendi com meu pai Maito dai, que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você, não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar 500 voltas, eu sei que sou capaz Se eu errar eu vou fazer 500 abdominais Porque se eu me esforçar e acreditar em mim mesmo Até um inútil pode superar um gênio Sinto a voz de vontade, minha chamada é juventude Agora tô com paz, sente minha morte Esse é o meu legado, eu treinei tão pesado E eu fui consagrado, um ninja mais forte Se eu não nasci com esses dons naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai Abre essa força de plano Maito cai Nerd hits Sidney Scassio nos beats Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você, Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin sem nenhuma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algum no mundo que você vai amadando Que não vai se importar ainda a sua vida pra proteger Tenho a força e vontade Minha chamada é juventude É hora do combate Sem ter minha morte Esse é o meu legal Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado Um ninja mais forte Se eu não nasci com esses dons naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta forte de quando Maito cai E no meio da guerra Numa floresta Eu e meu time cercado Espevo certo Espartagens da neva Meu pai surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos Para proteger nós Tive vergonha do meu pai E dá pra vê-lo morrendo com o herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento Pra Legitem e Rockili Não quero ver nenhum aluno No meu desistir Os feitos do time 9 E o mundo vai ouvir E no meio da guerra Lutando contra a Madara E suas forças das trevas Pra proteger quem amo Eu preciso ser mais forte Hatshu Mouton Kou Abra o portão da morte Meus socos causam pressão no ar Uchiha Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um deus Eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou Se prepara pra mais É meu último golpe E eu cai Quase derrotado e sentindo o gosto da morte Madara me declara O ninja mais forte Se eu vou te contar Minha chamada é juventude Agora tô com paz Sem ter minha morte Esse é o meu legado Eu treinei tão pesado Que eu fui consagrado O ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta fonte de como Maito Gai Gai E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.